Olá a todos, é o segundo webinário da nossa série sobre a implementação de sequenciação direcionada de próxima geração para detecção de TB resistente a fármacos em países com elevada incidência das recomendações à realidade. Sou Wayne Van Gemmert, da parceria Stop TB. Essa série está sendo organizada pela parceria Stop TB e Find, em colaboração com a UseAid, Unidate, Global Laboratory Initiative e New Diagnostic Working Group. Antes de passar a palavra aos moderadores de hoje, apenas alguns pontos sobre logística. Como mencionei, esse webinário está sendo gravado, posteriormente compartilharemos o link, assim como as apresentações. Se vocês ainda não viram, há a opção de interpretação simultânea para francês, clicando no ícone do globo na parte inferior da tela. Incentivemos vocês a aproveitar a caixa de perguntas e respostas. Escrevam suas perguntas lá e não na caixa de bate-papo. Gostaria agora de passar o microfone às nossas com-moderadoras de hoje, Sarah Kukskaliz e Smilka de Luzinho. Olá, Wayne. Muito obrigada por nos receber. Muito boa tarde, boa noite a todos. Minha Sarah Kukskaliz, trabalho com a USAID, Washington, com sede em Nova Iorque. Estamos muito felizes que todos puderam participar hoje, em nome da USAID, que está ampliando nossos investimentos em sequenciamento direcionado de próxima geração. Estamos realmente entusiasmados em ouvir mais dos fabricantes hoje, bem como a Anitta da FINE. Vou passar para a minha colega Smilka. Obrigada. Obrigada, Sarah. Obrigada, Wayne, por nos reunir hoje com a FINE e os parceiros. Realmente é um prazer estar aqui com a Presidir, isso com a Sarah. E é incrível estar nesse ponto, especialmente sabendo o caminho que tivemos que percorrer para chegar à recomendação que foi publicada no início desse ano e realmente agora poder conversar concretamente com o setor privado e os fabricantes sobre as suas soluções e pensar em como essas soluções podem ser aplicadas nos países em que trabalhamos. Estamos muito orgulhosos de ter feito parte dessa jornada com a UNITAID em parceria com a FINE e, claro, com uma parceria mais ampla com a Stop TV e a USAID. Estou muito satisfeita em também co-presidir isso, aprender mais sobre as tecnologias, mas compreender concretamente como essas tecnologias podem ser introduzidas nos países de uma forma acessível e aceitável. Obrigada. Sarah, passo para você. Obrigada, Smilka. Para aqueles de nós que se juntaram a nós da última vez, vocês ouviram durante o primeiro webinário sobre as recomendações da OMS sobre o sequenciamento direcionado de próxima geração. E hoje vamos nos aprofundar no desempenho e nas características dos ensaios específicos recomendados pela OMS. Muitos esforços já foram feitos e continuam a melhorar o desempenho desses ensaios para que sejam mais sensíveis na detecção de resistência aos principais medicamentos, incluindo medicamentos novos e reaproveitados. Vocês também ouvirão falar dos afobricantes dos três ensaios recomendados pela OMS sobre suas linhas de produtos muito específicas. Cada uma delas é distintamente diferente. Então, apresentarei o primeiro palestrante, o Nita Shuresh, que é a chefe da unidade de genômica e sequenciamento da FIND. Falará sobre o desempenho e as melhorias do ensaio TNGS, de acordo com o catálogo de mutações atualizado da OMS. Muito obrigada, Sarah. Obrigada, Smilka. Eu espero que vocês consigam me ouvir bem. Como foi falado na introdução, meu objetivo aqui é ser capaz de estabelecer uma base, ou linha de base, para realmente poder ter a apresentação enviada pelas empresas, que obviamente é a parte mais interessante dessa série de webinários. mas acho que o que eu quero preparar é passar para alguns dos elementos comuns do sequenciamento de flutos de trabalho e também falar sobre como eles são diferenciados e, basicamente, o que os torna, o que determina seu desempenho, também quais são algumas oportunidades potenciais para melhoria do desempenho ao longo de coisas que estão em andamento, em desenvolvimento, que também virão em breve. Como já dissemos, acho que a principal coisa que sempre enfatizamos é que, com o sequenciamento direcionado, trata-se de um fluxo de trabalho e não de um único produto de módulo único. É uma solução ponta a ponta, realmente começando pela amostra, uma amostra de escarro, passando pela extração, amplificação do preparo da biblioteca e depois pelo sequenciamento propriamente dito, seguindo a análise dos dados e resultados dos três fabricantes. Temos as combinações que apresentaremos hoje. Todas possuem diversas combinações de produtos. Pampunha-se fluxo de trabalho e TNGS. Então, a grande parte do que, obviamente, determina os resultados é prever resistência às mutações. As ligações que estão sendo feitas para dizer qual é a resistência a esse medicamento versus outro medicamento. A razão pela qual podemos, obviamente, fazer isso é porque existe uma correlação muito forte no MTB entre o fenótipo e o genótipo. Vocês podem, essencialmente, prever a resistência conhecendo o genótipo da sequência. Mas isso é o quanto sabemos hoje, quanto potencialmente poderemos saber ao longo de muitos anos, ao longo do tempo, à medida que novos medicamentos são lançados, à medida que novos regimes de medicamentos são lançados no campo e à medida que surge uma nova resistência. O catálogo global de mutações, publicado pela OMS, é uma lista de referência para essas empresas quando foram multadas. Outras pessoas que fizeram a avaliação, incluindo as avaliações que eu estou apresentando, mas também contra o Nonlipor e a solução Genoscreen e Lumina. Os fabricantes são gratuitos e incluíram alvos adicionais para além dos que foram ditados e capturados no catálogo de mutações versão 1. Isso pode basear-se em revisões da literatura com base no conhecimento interno sobre tuberculose. Refletindo sobre a declaração de políticas, as diretrizes emitidas em março de 2024 foram realmente muito empolgantes, porque era uma recomendação baseada em classe para o uso de sequenciamento direcionado para diagnóstico de TBDR e três produtos foram avaliados especificamente, os dados foram avaliados para três produtos revisados. Vocês verão que a recomendação era realmente baseada em medicamentos por medicamento, para analisar cada produto. O cerne dessa discussão é qual é, então, a diferença para o sequenciamento. Todas essas empresas, produtos, cobrem muitos alvos. Vocês ouvirão sobre os alvos específicos nas diferentes apresentações, mas é sobre o que atendeu ou não aos critérios de desempenho dessa avaliação com base no conhecimento que veio ao nosso conhecimento. O catálogo da versão 1 foi a base para algumas empresas que foram usadas como lista de referência, mas elas, quanto mais sabiam, queriam, acrescentavam mais metas. Eram livres para, obviamente, ter suas próprias metas como solução comercial, produto comercial. O tipo de progresso que aconteceu desde a versão 1 do católogo foi uma segunda edição do católogo. é a ideia que o católogo inicial fosse o primeiro, a maior coleção de conjuntos de dados de tuberculose, conjuntos de dados fenotípicos colecionados do mundo, 38 mil conjuntos de dados em 40 países. Mas isso ainda não cobria muita coisa, especialmente para os medicamentos mais recentes. Não havia informações ou estudos suficientes sobre resistência, dados gerados a partir de estudos que existiam para poder fazer muito mais. Então, a partir disso, temos uma segunda versão do catálogo. Isso resultou, no final do ano passado, foram mais de 15 mil isolados que foram incluídos, realmente enriquecidos para a cobertura, tanto do ponto de vista geográfico, quanto do ponto de vista medicamentoso. O catálogo, a segunda edição, tinha definitivamente metas para a beta-aquilina, para o laminado, para a fasamina, além de todas as metas e os alvos que já estão aí. Vocês podem imaginar que o predominante ainda não existe, não há uma versão 3 que começou, já está em desenvolvimento, que começou com o mesmo grupo especialista da OMS. A razão que eu estou falando sobre alguns desses detalhes é que realmente falar sobre o que isso significa em termos de desempenho. Há uma lista de mutações atualizadas, novos alvos e assim por diante. O que é importante, as empresas, de certa forma, são esses produtos, que podem ser melhorados e atualizados com base nessas metas, com essas metas adicionais que estão nessas listas de mutações. Quando um produto não cumpriu os critérios em termos de sensibilidade, de desempenho, quando a sensibilidade foi baixa para um determinado fármaco-alvo, fica claro que os dados de sequência foram realmente gerados para esses alvos. Isso implica que o desempenho melhorará enquanto houver uma causa adicional. Há algum sequenciamento acontecendo, mas as chamadas não estão acontecendo. Enquanto eu tiver um, mas o meu projeto de bioinformática me diz que essa instância específica que vocês estão vendo, essa mutação, está associada com essa resistência. Então, essa é a razão pela qual estão mostrando isso apenas como o que não faz justiça ao catálogo inteiro. Então, temos o catálogo, eu vou mostrar muito a quem, isso é um instantâneo, isso é uma foto, mas eu quero enfatizar aqui é que o que vocês viram, essa melhoria, a diferença entre os dois catálogos e o grande volume do que basicamente tem estatisticamente outro 15 mil isolados e é realmente enriquecedor, garantindo que haja cobertura suficiente para todos esses novos medicamentos e o que isso leva. Temos a lina exolida, uma melhoria na sensibilidade, isso é baseado no catálogo comparado com o fenotípico, com a clofazamina, ela saiu de nada porque não tínhamos dados sobre a clofazamina, foi para 78%, para a bedaquilina, sem dados no catálogo de versão 1 foi para 74%, então, se baseia apenas em conjuntos de dados. Então, nós temos ainda a frequência de ocorrência suficiente para que possamos capturar no conjunto de dados, dizer com segurança que estão associados à resistência. Isso significa, essencialmente, que vocês já estão vendo aquele aumento na sensibilidade à bedaquilina e à clofazamina. Então, vocês podem imaginar qualquer produto, qualquer ensaio que já tenha esses alvos em sua base de laboratório, na química, na amplificação e na primose, serão desde as regiões genéticas que sejam cobertas, só precisarão ter certeza de que estão solicitando esses alvos associados a esses medicamentos em seu projeto e relatórios de bioinformática. Em casos de fármacos que estão ligados em 50%, ainda não tem a cobertura. Então, tem conjuntos de dados no mundo que é algo bom. Queremos que surja a resistência a esses novos fármacos, mas isso não existe hoje. Mas que desempenha, essencialmente, a ideia é que, usando a mesma lógica, à medida que o conhecimento das mutações associadas à resistência suspende, é provável que o desempenho também possa melhorar, desde que esses ensaios sejam capazes de refletir esses alvos em sua bioinformática, ou no caso de novos alvos ou novos alvos genéticos que não são cobertos, é provável que sejam predominantes, por exemplo, alvos que não fazem parte de nada, que não são, compartilhando, como qualquer uma das outras metas atuais, as metas atuais associadas aos outros medicamentos, elas podem exigir algumas mudanças no laboratório. Então, significa que eles podem precisar adicionar alguns primers adicionais para cobrir alguns genes ou regiões para que sejam cobertos, para que possam, então, cobrir também no sequenciamento, suas informações de sequência são geradas, e há um relato baseado em software de bioinformática dessas chamadas. para dizer que, em vez de pensar um ensaio como um ensaio PCR, outros ensaios, vocês precisam voltar a prancheta para poder criar, se quiser alterar os alvos, se quiser atualizar alguma coisa, se quiserem fazer uma nova versão do produto e substituir alguns alvos. A diferença aqui com o ensaio de sequenciamento é que vocês poderão fazer isso em alguns meses se tiverem que apenas atualizar a bioinformática, atualizar o laboratório e também são mais alguns meses do que apenas isso, mas não quer voltar à prancheta, mas uma validação, revalidação, começando daquele local de preparação da biblioteca. Essencialmente, amplificação, preparação da biblioteca e assim por diante. Esse é o último slide, mas eu quero falar sobre quais são as melhorias esperadas, porque esse foi o foco da palestra. com base nessa sessão, quais são as melhorias que estão esperando. Desde os primeiros ensaios, as empresas que sabem que os seus ensaios têm, estão cobrindo essas metas, mas não os têm, não estão fazendo relatório ainda, porque estão essencialmente usando o catálogo de mutações da OMS. Então, é uma maneira de atualizar as suas análises, relatórios de dados, com base nesse conhecimento e, de certa forma, conhecimento com o mundo melhor as mutações associadas à resistência aos medicamentos. Significa que vocês podem fazer uma rápida análise para verificar essencialmente o desempenho e ver um desempenho melhorado para esses alvos de medicamentos com base nesse projeto atualizado. Vou fazer uma prévia de alguns dados que temos, por exemplo, o exemplo da ONT, que apresentará mais tarde, na verdade, é um ensaio Oxford Nanopore, que também foi um dos testes recomendados na revisão do GDG, que vocês viram naquele primeiro original, que eram os alvos que não eram, não tinham recomendação contra e não atenderam ao desempenho de benaquilina para opazumib, mas vocês veem isso com o projeto revisto, que é revisto com base na segunda edição do catálogo, esse aumento de sensibilidade 5,9 para 69,4 para benaquilina e quase nenhuma meta relatada para a ciclo-pazumib para uma sensibilidade de 66,7% em relação à referência. Então, é melhorar a capacidade, o desempenho, com base nesse conhecimento de mutações, conhecimento de mutações associadas à resistência, que os fabricantes de ensaios podem atualizar rapidamente, seja apenas de uma perspectiva da bioinformática ou de um laboratório, quando isso se tornar acessório. Há ainda mais futuro em termos de inteligência artificial para essa análise, sei que há grupos que já começaram a trabalhar nisso, mas acho que nesse momento ainda não há novamente não tantos milhões de conjuntos de dados conforme necessário para exigir. a IA ainda é administrável com base na quantidade de dados, mas é algo que potencialmente poderíamos usar para realmente ter uma maneira sustentável de acompanhar novos fármacos e novos regimes que sejam implementados, como podemos garantir que se vocês têm o desenvolvimento de adiores, com as metas necessárias para garantir a implementação e uso realmente sustentável nas terapias. Eu acabei de falar sobre o aspecto do desempenho, obviamente, a todos os outros aspectos em termos de como podemos melhorar a facilidade de uso do fluxo de trabalho, como podemos reduzir o tempo, o tempo prático e como aumentamos a automação e assim por diante. Uma série de opções, uma série de produtos em desenvolvimento, produtos que estão por aí, coisas que estão por vir. Um exemplo é automação, temos o fluxo de trabalho, várias etapas, é definitivamente prático em todos os lugares, mas existem soluções, por exemplo, de laboratórios, que, claro, que realmente abrangem tudo, incluindo a extração, se necessário, e definitivamente a preparação da biblioteca de amplificação, o sequenciamento em si, até a geração de um relatório para poder realmente tê-los a bordo. São apenas algumas opções, a cursos associados à automação, mas há a compensação de vocês terem um rendimento alto suficiente, terem necessidade desse fluxo de trabalho padronizados em seu laboratório, e isso definitivamente existe, opções como essa que estão chegando ao mercado. Há todo o processo de extração do DNA e o processamento em si, há um elemento crucial, obviamente, que acontece, se você não quer gastar tempo e dinheiro, sequenciando, se não tiver certeza, estamos obtendo a mais alta qualidade e quantidade de DNA necessário. necessário. Essa extração é sempre uma parte crucial quando se trata de qualquer ensaio de sequenciamento. Há trabalho ao caminho em termos de, pelo menos, uma pesquisa rápida sobre bolsas do INH, conversas sobre diferentes soluções, diferentes produtos que estão em desenvolvimento, processamento de extração em si, combinando a extração e a preparação da biblioteca, reduzindo o número de etapas para a própria preparação da biblioteca. é um rápido destaque todo o potencial das formas que estão melhorando. Estamos falando de 10 anos, estamos falando de curto prazo, médio prazo. Há um trabalho em andamento. O cronograma de concessão do INH, vocês podem pensar que será de 3 a 5 anos e poderão, de maneira previsível, fazer parte dos produtos reais. Agora, eu vou parar, vocês vão poder ouvir o negócio dos fabricantes. Falaremos apenas sobre potencial, algumas das melhorias reais, mas passarei a palavra aos meus moderadores e muito obrigada. Muito bom, Anitta. Há muito trabalho realizado, muito impressionante ver como essas atualizações do catálogo realmente têm impacto nas tecnologias e talvez possamos desvendar isso também quando começarmos a ver as apresentações dos três fabricantes que vamos fazer. estamos mudando para essa parte do webinário que é realmente sobre os portfólios de produtos, analisando características de ensaios, modelos de instrumentos, informações de aquização e temos três online. Temos três fabricantes das três que a OMS recomendou, os ensaios de TNG e eles compartilharão com vocês informações sobre seus ensaios, os instrumentos com que trabalharam e possíveis considerações de acesso e informações de aquisição relativas aos seus produtos. gostaria de apresentar primeiro os palestrantes da apresentação que será uma apresentação conjunto do Genoscreen e Illumina. Genoscreen é o fabricante do ensaio Deeplex NICTB e a doutora Nelly Badalata é a gerente do departamento de pesquisa e desenvolvimento da Genoscreen e temos online Kelly Hume, diretora de marketing global e gerenciamento de produtos, doenças infecciosas e microbiologia na Illumina. Então, passo a palavra a vocês Nelly e Kelly. Muito obrigada. Obrigada. Agradeço aos organizadores para nos darem a oportunidade de apresentar o nosso kit Deeplex NICTB, o primeiro kit desse tipo, um kit THS para previsão extensiva sem cultura da resistência aos medicamentos contra a tuberculose. Genoscreen nós projetamos e desenvolvemos o primeiro ensaio baseado em TNGS em 2014 para diagnóstico rápido e abrangente da resistência aos medicamentos contra a tuberculose. A primeira utilização em condições de vida real foi em 2016, seguida pela sua aplicação num inquérito de resistência a medicamento supervisionado pelo OMS em 2017. Obtivemos a marca CEA em 2019 para seu uso em diagnósticos clínicos de rotina. de 2019 a 2022 o desempenho do ensaio foi avaliado durante o estudo Find Second Trade. Os resultados levaram à recomendação da OMS em 2023 e às diretrizes completas publicadas há dois meses. Estamos agora prontos para levar esse ensaio ao próximo nível em todo o mundo, especialmente nos países que mais precisam dele. O TIPLEX NIC-TB é recomendado como um teste reflexo após o diagnóstico TB ou TB resistente à rifampicina. O ensaio reduz significativamente o tempo de obtenção do resultado ao utilizar uma abordagem sem cultura diretamente nas amostras clínicas, entregando resultados dentro de 24 a 48 horas. também fornece ampla detecção da resistência a medicamentos, abrangendo 15 medicamentos anti-TB. O ensaio faz parte de um fluxo de trabalho flexível e simplificado. Começa com a extração de DNA diretamente de amostras de escarro ou de isolados de cultura. Esse teste é seguido pela amplificação simultânea de múltiplos alvos genéticos em uma PCR de uma etapa. em seguida, bibliotecas de amplicões de múltiplas amostras são preparadas ao mesmo tempo usando reagentes Illumina e sequenciadas em uma plataforma Illumina, a tecnologia mais precisa do mercado. O rendimento é flexível, permitindo o sequenciamento de 4 a 384 testes por execução, dependendo da plataforma utilizada. finalmente, os dados de sequenciamento são carregados em um aplicativo web seguro que realiza uma análise totalmente automatizada. O ensaio abrange 15 medicamentos anti-TB, incluindo medicamentos dos grupos A e B, e o único teste rápido disponível para a detecção do XR-TB. Além disso, identifica simultaneamente microbactérias, seja para confirmação do diagnóstico TB, seja para identificação de microbactérias não tuberculosas. Realiza também a genotipagem do MTB. pós-análise dos dados, os principais resultados estão prontamente disponíveis, são fáceis de interpretar. Temos um código de cores vermelho e verde que é usado para indicar resistência ou suscetibilidade a todos os 15 medicamentos. Para mais informações, um segundo nível de resultados está disponível para cada medicamento. O mapa D-Plex exibe a identificação de microbactérias e a genotipagem de cepas de TB, além de detectar mutações em todos os alvos genéticos. Esse aplicativo D-Plex MIC-TB, a análise de dados é facilitada. Com apenas alguns cliques, os dados são carregados e analisados em uma hora. os resultados estão acessíveis, independentemente do número de amostras. Os primeiros resultados, os principais resultados, identificação de microbactérias e os resultórios são exibidos no painel. Para cada amostra, incluindo o mapa D-Plex e informações de mutação estão disponíveis para exploração posterior. Com esse aplicativo web, as atualizações do catálogo de mutações para a interpretação da mutação são muito fáceis e não exigem nenhuma ação de nossos usuários. todos os resultados podem ser exportados em diversos formatos, incluindo um relatório resumido em linguagem simples. O D-Plex MIC-TB destaca-se pela sua praticidade com a sua utilização para diagnóstico e vigilância da TB resistente a fármacos, incluindo surtos de MDR e investigação. Isso é demonstrado por mais de 20 publicações revisadas por pares de laboratórios de referência supranacionais e hospitais especializados em tuberculose. Seguindo a avaliação da OMS, D-Plex MIC-TB é o único teste que atende aos critérios de desempenho baseado em classe para todos os 10 medicamentos anti-TB avaliados. Durante esse estudo, a sensibilidade e especificidade globais demonstrados foram superiores a 95% para todos os medicamentos prioritários. Uma grande conquista que todos vimos esse ano foi o lançamento das diretrizes completas da OMS para o uso do TNGS para o diagnóstico rápido da TB resistente a medicamentos. D-Plex MIC-TB é preciso, econômico, dependendo do contexto, aceitável, e implementava em condições de rotina. Há dois anos, a OMS recomendou um novo regime de tratamento para pacientes com MDR. O Bipalma, incluindo Bidacqueline, Pretomanida, Linesolida e Moxifloxac. Ampliamos o painel de medicamentos e um novo kit, o D-Plex TB-TB-XL-XL, para abranger todos os novos fármacos. Melhoramos o limite de detecção para aumentar o desempenho em amostras pós-bacilares e simplificamos o fluxo de trabalho geral. A robustez da engenharia do D-Plex nos permitiu desenvolver kits para outros patógenos desafiadores. projetamos, desenvolvemos e trouxemos ao mercado um ensaio baseado em TNGS de melhor desempenho disponível comercialmente para diagnóstico TB resistente a fármacos. Para levar esse ensaio ao próximo nível, a Janus Crew e a Illumina fizeram uma parceria. Juntos, construímos um kit combinado que inclui o ensaio D-Plex TB e o reagente de sequenciamento Illumina para permitir o acesso mundial com uma cadeia de fornecimento simplificada com o objetivo comum de ajudar a avançar a estratégia da OMS para acabar com a tuberculose. Passarei agora para a Kelly da Illumina para exemplificar ainda mais essa parceria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Nelly, pela excelente introdução e detalhes sobre o ensaio D-Plex MIC-TB e o poder do NGS direcionado. Eu estou tentando ativar minha tela agora de compartilhamento. Um segundo. Podem ver minha tela. se ninguém falou nada, podem ver. Oh, podemos ver. Podemos. Obrigada. Nelly, eu acho que o seu vídeo congelou. Se vocês puderem esperar um momento, estamos enfrentando dificuldades técnicas, mas vamos voltar. Obrigada. Enquanto isso, nós agradecemos as perguntas recebidas, continuem a enviar perguntas na caixa de perguntas e respostas, responderemos ao maior número possível ao final das apresentações. qualquer coisa que não tivermos tempo de abordar, enviaremos por meio de respostas por escrito junto com o acompanhamento após o webinário. Por favor, continuem a fazer perguntas. Estaremos de volta logo. logo. Obrigada. Kelly, parece que você está de volta, mas... Olha, desculpas. Eu me desconectei. Desculpas. Você pode me ouvir agora, Sarah? Sim. Obrigada, Kelly. eu quero ver se eu consigo compartilhar minha tela novamente. Por mais que vocês façam isso... Bom, acho que agora vamos, né? Está no modo apresentação. Agora estamos bem. Desculpas, novamente, mais uma vez. Obrigada, Stop TV e a Find pela oportunidade de apresentar hoje, a Nelly por nos dar uma visão geral do Deeplex Mic TV. Eu realmente só queria definir quem é a Illumina e como fazemos parceria com a Dina Screen para oferecer essa solução de primeira classe. Nossa missão na Illumina é realmente melhorar a saúde humana e desbloquear o poder do genoma. Nossos sequenciadores permitem que pesquisadores em ambientes acadêmicos, governamentais e comerciais tenham uma compreensão abrangente do genoma e como ele se traduz na saúde e nas doenças humanas. Nossas tecnologias realmente capacitam os prestadores de cuidados de saúde a aproveitar os insights da genômica nos cuidados clínicos e fornecer aos pacientes diagnósticos e terapias inovadoras. Eu tenho orgulho de compartilhar o que a Illumina celebrou o nosso 25º aniversário no ano passado. Para que eles são novos na tecnologia, Illumina é líder global em genômica e saúde humana inovando o futuro da saúde de precisão. Desenvolvemos o sequenciamento de DNA, tecnologias de ciências biológicas baseadas em ensaios para permitir pesquisas descobertas e saúde personalizadas sem limites. Nossas tecnologias capacitam e continuam a inovar em prol de pessoas positivas e impactantes de soluções que curam o planeta. Para aqueles interessados em curiosidade, Illumina é financeiramente sólida. Tem quase 10 mil funcionários, está sediada em San Diego, Califórnia, e acabou de celebrar 25 anos. Fomos fundados em 1998. Temos tecnologia que respondem a um conjunto diversificado de questões para ajudar cada pessoa a compreender seu modelo único que doenças podem estar predispostas ou para ajudar o seu corpo a responder ao tratamento e como identificar o tratamento certo para doenças infecciosas ou até mesmo criar um novo tratamento se necessário. Nosso compromisso é desenvolver tecnologias que melhorem todos os elementos do sequenciamento e promovam a saúde humana. A medida que pensemos mais em doenças infecciosas nas aplicações da tecnologia da Illumina e comecemos com a identificação de patógenos e a caracterização das resistências aos medicamentos. Isso que estamos aqui para falar hoje. Essa tecnologia é capaz de fornecer muito mais informações sobre o desenvolvimento de testes clínicos como é o caso da primeira sequência publicada da SARS-CoV-2. Nesses dados foram usados para criar testes diagnósticos e até vacinas. A monitorização de agentes patogênicos e a vigilância genômica continuaram a monitorar para melhorar e compreender os nossos tratamentos preventivos atuais se os preventivos ainda são eficazes. Ajudando a apoiar o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, a genética do hospedeiro e a resposta humanitária, imunológica, biológica, nem todos têm a mesma resposta ao mesmo agente patogênico. Compreender como e porquê podemos ajudar no desenvolvimento de vacinas e terapias. As imagens aqui representam o nosso portfólio, hoje na execução de múltiplas aplicações e análises. Penso nesses sistemas como leitores de genética. Eles variam apenas de acordo com o número de amostras que vocês executam. Flexibilidade com diferentes células de fluxo, os usuários podem executar entre 16 e 384 amostras no ensaio de Plex Mic-TB atual. Nosso objetivo é capacitar os cientistas para que respondam às suas perguntas com desempenho comprovado e experiência global. Sendo uma tecnologia comprovada com mais de 360 mil publicações, a Illumina realiza 3.300 treinamentos em todo o mundo todos os anos com mais de 900 funcionários de suporte. Mas o maior orgulho vem do feedback dos nossos clientes e das pesquisas com 97% de satisfação. Mas nem sempre acertamos e nem todos somos perfeitos. Durante a Covid enfrentamos desafios à medida que as fronteiras dos países fecharam. Onde hoje faz sentido esforçamos por canais de distribuição ou nos países porque as fronteiras fecharam e é difícil levar as pessoas para os países. Mas se as pessoas já estão no país independente de uma pandemia é mais fácil obter o apoio necessário. Com essas mudanças Illumina aumentou a acessibilidade e o suporte. Se olharmos para o mapa global Illumina opera em todos os territórios laranja e azul. Existem canais diretos e indiretos. Nossos distribuidores e parceiros de canal são reflexo direto da Illumina porque são treinados e informados sobre nossos produtos em cada lançamento e continuamente durante todo o fluxo. Há alguns países porém onde temos exceções. Coreia do Norte, Síria, Irã e Cuba estão sob embargo. Recentemente com a incerteza no Ocidente existem sanções sobre a Rússia e parte da Ucrânia. Assim, globalmente, onde não vendemos diretamente, temos mais de 160 parceiros que atendem mais de 120 países. Independentemente dos canais de venda de suporte, a Illumina fornece suporte em todas as etapas. Nossa organização de suporte extensa rede de PAD e colaborações de inovação por meio de nossos programas como o programa Acelerador Illumina para impulsionar novas aplicações, avanços em tecnologias e fornecer financiamento para empresas inerciantes. A parte mais interessante são as iniciativas globais de acesso à saúde, onde realmente tentamos tornar as coisas mais acessíveis nos países de baixo e médio renda. A iniciativa global de acesso à saúde é uma evolução do esforço da Illumina durante a pandemia da COVID para enfrentar os desafios na viabilização dos acessos especificamente nessas regiões na esperança de criar igualdade ao acesso e preços equitativos. A iniciativa foi expandida para incluir para uma variedade de aplicações incluindo ampla vigência e vigilância viral, caracterização de patógenos respiratórios, uma solução personalizada de preparação da biblioteca de Amplicon para abordar o que poderia ser um patógeno local no interesse do seu país e o mais importante para essa cultura, detecção e previsão gratuita. A ideia aqui é fornecer um único número de peças de um fornecedor a um preço justo. Se vocês estiverem interessados, fornecerei o link abaixo para obterem mais informações. Então, para resumir, a Genoscreen e a Ilumina fornecem as melhores soluções de análise e tecnologia com acesso e apoio globais para combater a resistência aos medicamentos, à tuberculose e avançar a estratégia da OMS para acabar com a tuberculose. E com isso, eu termino e agradeço. muito obrigada, Kelly e Nelly e as nossas apresentações na plataforma e a Genoscreen e Ilumina. Agora passaremos para a nossa segunda apresentação que é da Oxford Nanopore, fabricante do ensaio Omtor TB. Christian Skorn é o líder global de saúde e diagnóstico da Oxford Nanopore. Vocês podem me ouvir bem? Sim. Obrigado. Vou compartilhar minha tela. Muito obrigado. Meu nome é Christian Skorn, sou líder global de saúde e diagnóstico da Oxford Nanopore Diagnostic Company, que é a parte menor da Oxford Unpore Technologies. Estamos focados nas aplicações clínicas de nossa tecnologia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a parceria Stop TB e a FIND por essa oportunidade. Acho que é muito importante dar esse tempo de transmissão e exposição a uma comunidade mais ampla da indústria. Eu vou agora apresentar para a nossa tecnologia. Eu vou explicar a tecnologia Nanopore, o teste Ampore TB, a parceria com a Biomerier, que significa como planejamos comercializar o produto. Apenas alguns slides sobre a nossa tecnologia. Temos uma tecnologia central, que é a tecnologia Nanopore. A Nanopore é ampliada e integrada em diferentes células de fluxo. Você tem uma célula de fluxo Flondel, para rendimentos menores, temos a Minion e a Prometion. e elas são incorporadas aos instrumentos e para o bem da aplicação clínica vamos nos concentrar mais na Minion e no instrumento Gridron, que possui um computador integrado para facilitar a análise de dados. A tecnologia é composta por alguns elementos chave. O elemento chave é a célula de fluxo, como mencionei. Os Nanopores são incorporados às células de fluxo. Então, a enzima motora que é ligada a cada Nanopore. Obviamente, você tem alguma química e a combinação de todas essas condições nos permite detectar e fluir as cepas através do Nanopore e realmente interpretar os resultados. o DNA ou RNA está ligado à enzima motora, ao Nanopore. Então, ele passa a uma velocidade de aproximadamente 400 pares de bases por segundo e o sinal elétrico que está sendo criado pelas cepas que passam pelo Nanopore é transformado nas chamadas de base. é assim que podemos garantir um sequenciamento em tempo real. Se vocês estiverem interessados em tecnologia, vocês poderão ficar online, há muitas informações online, mas eu pensei que seria importante dar uma rápida visão geral da nossa tecnologia para aqueles que ainda não a tinham visto. E agora eu gostaria de focar nos testes Ampore-TB, que desenvolvemos com base na tecnologia da Oxford Nanopore. Temos um teste de amostragem até o resultado de seis horas. Dentro dessas seis horas, temos duas horas de sequenciamento, fazemos triagem de 16 medicamentos para TB com uma solução integrada e tecnicamente como parece basicamente é um teste de reflexo importante. É um teste reflexo para amostras positivas para TB, amostra, o tipo de amostra é o escarro e o escarro até o resultado é de seis horas como mencionante. Propomos protocolos de extração automatizados ou manuais. Detectamos mais de 1.200 mutações associadas à resistência a medicamentos, 60 alvos de resistência a farm com base em 27 amplicons e o kit conterá 96 frascos, mas efetivamente vocês poderão executar 88 amostras que serão sequenciadas em quatro lotes com 22 amostras e cada lote também conterá dois controles. E como mencionei, com parte da tecnologia também a célula de fluxo ela será reutilizável e lavável e o fluxo de trabalho a visão geral de alto nível do fluxo de trabalho basicamente vocês descontaminarão as células farão a extração DNA e farão o PCR multiplex levará de três a quatro horas o teste é feito sequenciamento seguido de relatórios e análise tudo levará aproximadamente uma hora como mencionei propomos dois protocolos de extração um deles é a extração automatizada a outra é a extração manual tudo isso está descrito nas orientações nas IFU quando elas estiverem disponíveis vocês poderão conhecer no perfil de resistência antimicrobiana detectamos dezesseis fármacos praticamente todos os fármacos que são utilizados menor ou maior grau no tratamento da tuberculose os medicamentos de primeira linha como rifampicina isoniazida estampadil parazinamida e os medicamentos de segunda linha aqui acho importante observar um pouco da apresentação da Anitta de que não incluímos nas recomendações recentes medicamentos como beta aquilina e clofasamina por um motivo quando desenvolvemos o teste baseamos-nos na primeira versão do catálogo da OMS e já tínhamos o laboratório úmido preparado para todos os medicamentos mas o projeto de análise incluía apenas os medicamentos que estavam na versão 1 do catálogo da OMS assim que a versão 2 foi lançada pudemos incluí-los no software ou integrá-los no projeto de análise isso nos permitiu significativamente estamos realmente felizes em ver os resultados agora que foram muito melhorados para os principais medicamentos que hoje estão sendo usados no regime BPL realmente esperamos que em breve possamos ver publicamente mais dados sobre isso e também vê-los incluídos nas recomendações da OMS aqui está uma versão geral dos 4 usos das células de fluxos vocês tem 4 lotes executados na célula de fluxo único o kit será composto o kit será os frascos a célula de fluxo o kit de lavagem que vocês terão que lavar as células de fluxo entre as execuções e vai poder reutilizá-los acho que aqui também é uma nota de nossa parte uma observação às vezes a célula de fluxo é considerável consumível gostaríamos de ter as células de fluxo de volta por dois motivos basicamente é o impacto ambiental que podemos reformá-las e reciclá-las e vocês terão menos resíduos isso é algo que eu também gostaria de falar publicamente e eu estava pensando em incluir ou não esse slide mas acho que é importante há muito entusiasmo sobre a tecnologia TNGS em geral seja MPOR ou Oxford Nanopore ou outra mas às vezes algo é silenciado ou não é falado em voz alta o fato é que a tecnologia atualmente ainda está limitada e determinadas infraestruturas ambientes níveis de treinamento e assim por diante isso significa que vocês não podem realmente implementá-las ao nível do ponto de atendimento o que eu quero mostrar com esse slide é que através do processo de sequenciamento para que você tenha descontaminação extração código de barras PCR e sequenciamento vocês precisarão de itens adicionais para realizar o teste isso significa que poderá ser a infraestrutura como arrazenamento refrigerado e mais alguns equipamentos e também algum treinamento específico acho que isso é muito importante entender que mesmo que desejamos a introduzir essa tecnologia nos nossos programas nacionais ainda temos algumas limitações ou precisamos levar em conta as necessidades que estão em torno da implementação eu gostaria de mostrar alguns slides sobre a interpretação dos resultados temos o Ampor TB embutido aqui e temos o software Ampor TB que não exigirá nenhum upload então vocês não precisarão de conexão com a internet todos os dados ficam no instrumento e a execução automatizada após o sequenciamento será apresentada a vocês na tela vou ampliar essa parte aqui onde vocês poderão ver os resultados os resultados serão refletidos dessa forma vocês verão os vermelhos que serão chamados de resistentes e os azul acinzentados que permanecerão iguais se nenhuma resistência for detectada vocês também poderão ver mais detalhes sobre espécies e tipos aqui é uma rápida visão geral possibilidade de ver SNP e também as inserções e exclusões como mencionei tudo isso se refere ao catálogo de mutações da OMS e com a segunda versão conseguiremos melhorar o desempenho as principais vantagens dessa tecnologia são as amostras até o resultado o tempo até o resultado é de 6 horas 16 fármacos para TB testados um ponto importante é que esse instrumento não necessita de manutenção a única coisa que você basicamente faz é substituir as células de fluxo que é consumível e se vocês quiserem mas o instrumento em si não precisa de manutenção fácil de implementar pode ser implementado em diversos ambientes e ocupa um espaço muito pequeno se vocês estiverem familiarizados com instrumento especializado em genes terá aproximadamente a mesma forma de utilizar qualquer instrumento especializado em genes então gostaria de finalizar a apresentação com a nossa estratégia de entrada no mercado e como queremos garantir que essa tecnologia realmente chegue aos clientes que precisam e aos pacientes necessitados o mais rápido possível e talvez você já tenha ouvido falar ou não em abril do ano passado firmamos parceria com uma empresa chamada Biomerier em diversos projetos e antes desses vários projetos estava também a comercialização e a distribuição de testes Ampore TB as parcerias da Biomerier são bastante conhecidas globalmente pela presença da resistência antimicrobiana nessa área e através de outras parcerias como programas privados e associações e patrocínios vemos que Ampore TB é um acréscimo ao seu portfólio e é por isso que podemos realmente nos tornar globais com o produto e com essa parceria a Biomerier é apresentada internacionalmente em 160 países e atende 45 países com subsidiárias então ela cobre o globo o globo está praticamente coberto pela rede a rede está em todos os países sejam subsidiárias ou distribuidores efetivamente os canais de distribuição como planejamos fazer e como está na estratégia transferiremos todos os produtos para a Biomerier todos os produtos e depois a Biomerier distribuirá através das subsidiárias aos distribuidores se não houver subsidiárias nos respectivos países também através dos mecanismos de aquisição de alimentos estamos trabalhando em colaboração com o departamento de saúde global da Biomerier onde trabalhamos em conjunto com plataformas como o GDF como o PFSTM a plataforma Bambu onde queremos garantir que também os países que têm acordo com essas plataformas sejam capazes de ter acesso ao produto o mais rápido possível a versão RUO do produto estará disponível em setembro de 24 e estamos incluir pensando estamos trabalhando para incluir o produto nos mecanismos de aquisição de alimentos até o final do ano acho que estaremos prontos para ter acesso também através dessa plataforma com isso eu gostaria de agradecer a atenção e passar a palavra aos moderadores muito obrigado muito obrigada Christian isso foi muito concreto muito claro muito útil só para dizer que há muitas perguntas chegando e a equipe que está nos bastidores cada palestrante está fazendo o possível para responder tentaremos fazer isso durante o webinário mas a intenção de responder a todas as perguntas mesmo após o webinário e o Wayne vai dar mais alguns detalhes sobre isso passaremos agora para a nossa terceira apresentação da Shang-Ting Medical Technology Company fabricante do ensaio Tibi-Sec Dr. Hong Kong Gu cientista-chefe da Shang-Ting Hong Kong com você a palavra obrigada Olá vocês podem ver a minha tela sim sim obrigada Wayne por me convidar para participar do seminário é uma honra apresentar o que fazemos nos últimos dois, três anos aqui na Hangzhou Shang-Ting Biotec vou falar sobre a aplicação de sequenciamento direcionado baseado em nanopores que chamamos de TB-Sec para o diagnóstico de tuberculose dependente de fármacos na China aqui eu vou usar dois ou três slides para dar uma breve visão de grande parte da que vai ser a minha apresentação eu vou falar sobre a tuberculose sequenciamento de próxima geração direcionado para a detecção da tuberculose e outros pacientes que têm tuberculose e também vou apresentar o estudo participamos nos últimos dois, três anos Hangzhou Shang-Ting Medical estamos sediados em Hangzhou na província de Xinjiang temos seis laboratórios satélites espalhados pela China como vocês podem ver nesse mapa oferecemos um serviço de testes clínicos temos o IVD de pesquisa de desenvolvimento e também o GMP para grandes regiões e o TBSEC e oferecemos um serviço de pesquisa científico para a universidade nesse laboratório aqui na China e a maior parte do nosso negócio na China mas agora podemos passar pela plataforma da OMS e iremos para o exterior para fazer negócios dominamos o mercado comercial de teste de tuberculose na China temos uma participação no mercado para testes clínicos e temos uma presença forte de pacientes de MNGS com cerca de grande participação de dois terços de participação no mercado da China uma presença forte então aqui vocês podem ver agora os óbitos que caíram dramaticamente devido à tuberculose e o governo espera ainda mais vocês podem ver aqui em 2000 aqui houve uma queda grande dos anos vocês podem ver de óbitos em 2020 que caíram em 2000 e a projeção de queda mais acentuada 2025 2030 esse mapa vocês podem ver algumas provâncias como a economia aqui ela é mais avançada do que nas outras províncias e também é lamentável na China porque temos 7,9% dos novos casos na China com tuberculose leve e resistência aos medicamentos 20% dos casos de tuberculose tratados anteriormente na China apresentam resistência a múltiplos medicamentos está muito acima da média global de 3,3% para novos casos de tuberculose 18% para casos tratados anteriormente e também a China como mostrei no primeiro slide temos uma queda dramática nos casos mas ainda assim temos perto de 1 milhão de novos pacientes de tuberculose em 2019 para o teste de tuberculose que desenvolvemos aqui esse é um esquema de como desenvolvemos o teste nosso teste se baseia em sequenciamento anticancerígeno utilizamos um primer focado no gene da cisteína na região ATS1 e ATS2 para detectar e identificar bactérias e fungos também usamos um primer específico para um teste de mutação resistente a medicamentos como vocês verão nosso produto é um pouco diferente dos dois fabricantes anteriores não estamos apenas testando esse gene resistente aos medicamentos também tentamos identificar os efeitos potenciais em outros pacientes como não tuberculose e outros fungos e bactérias para o nosso teste temos desde a extração de DNA e PCR múltiplo preparação sequenciamento análise todo o processo leva cerca de 12 horas também montamos uma estação de construção de biblioteca de automação na sede em Hangzhou e podemos fazer uma biblioteca de 96 amostras por vez e também temos um aplicativo TB Web para interpretação de dados para nosso teste inicial chamamos de TBSEC 1.0 a versão inicial consegue identificar MTB e 168 não TB e podemos detectar outros produtos como 16 medicamentos para TB de primeira e segunda linha e também 16 mutações genéticas resistentes a medicamentos para MTB recentemente acabamos de atualizar nossa saída TBSEC de 1.0 para 3.0 incluímos 126 micro-organismos adicionais que potencialmente causam co-infecção com a tuberculose incluímos o gene humano porque esse gene segundo a literatura já havia sido relatado associado ao uso dessa dosagem desse medicamento para a tuberculose também adicionamos mais mutações genéticas resistentes a medicamentos recomendados pela OMS no ano passado devo dizer que para a plataforma de sequenciamento usamos principalmente o Oxford Nanopore estamos tentando otimizar desenvolver o teste usando ilumina no MGI porque é uma questão de custo regional onde achamos que talvez possamos ter alguma vantagem no futuro aqui está o nosso formulário de relatório clínico e primeiro informamos se esse patógeno é positivo ou negativo para tuberculose e também fornecemos o sequenciamento lido aqui e se for positivo reportamos a mutação e descobrimos que há uma mutação que deveremos se for um gene não TB resistente a medicamentos também listaremos em nosso relatório clínico e aqui depois de 3.0 incluímos o resultado de outros 126 patógenos que foram relatados como co-infectados com tuberculose assim nos últimos 2, 3 anos testamos 80 mil pacientes na China vocês podem ver aqui então desses testes eram amostras respiratórias também testamos uma variedade de amostras em toda a China aqui está um um resumo mais de 12% de UMDR e TB e também 20% de resistente essa dor de refluxo isso é meio comum e também menos comum é o que o aminoglicoside seja pouco menos de 1% nossa foto é capaz de identificar novas variantes aqui está um exemplo descobrimos que é positivo que é positivo para RFP e também para TTC usamos uma sequência de Sanger para verificar os resultados na última sessão da minha palestra eu mostro o estudo do qual participamos nos últimos dois três anos aqui está um dos estudos colaboramos com um hospital em Hangzhou coletamos 160 amostras de tuberculose e pacientes com suspeita de tuberculose comparamos o teste de tuberculose com o de exportação que é um teste comum realizado aqui na China vocês podem ver que a sensibilidade para exportação está próxima de 63% e a especificidade é de 97,9% mas na tuberculose a sensibilidade é muito maior em comparação com a exportação esse é um dos estudos e aqui a principal conclusão também colaboramos com outro hospital na província de Gangxi para isso comparamos com esse TBSEC com exportação o teste realizado no hospital e vocês podem ver as especificidades e as sensibilidades em comparação com o TBSEC o TBSEC é muito melhor e também vocês podem ver a exportação só pode detectar um gene resistente a medicamentos mas para um medicamento mas para o nosso TBSEC descobrimos que podemos testar mais medicamentos e a sensibilidade e especificidade são muito boas no último estudo da minha palestra esse resultado não publicado recrutamos 1.200 pacientes com tuberculose esse teste é conduzido pelo Benjen Chester Hospital e aí eles também se juntaram a cinco outros hospitais domésticos de tuberculose e para a parte de sequenciamento eles apenas enviam para a nossa empresa aqui em Hangzhou ou no laboratório satélite realizamos o teste TBSEC no hospital fazemos um ensaio de cultura ou ensaio de exportação e também o TBKPCR o exame de esfregaço de AFV vocês podem ver aqui que o TBSEC também supera os outros testes é uma comparecência direta a exportação e a sensibilidade do TBSEC são altas sensibilidade especificidade valor de previsão positivo valor de previsão negativo são significativamente maiores do que a exportação e também para os resistentes aos medicamentos vocês poderão ver aqui então o concesso do ensaio de testes de sensibilidade a medicamentos TBSEC versus fenótipo também é muito alto também temos os resultados para que o TBSEC possa prever a resistência aos medicamentos e vocês podem ver aqui que os dados são realmente incríveis no máximo acima de 90% de sensibilidade perto de 95% ou mais alguns até de 99,5% com isso eu vou parar por aqui com as informações do produto por favor visite-nos no nosso site www.shanktingmag.com e para contato esse outro e-mail info arroba shanktinggroup.com muito obrigado vou passar a palavra para o moderador muito obrigada pela sua excelente apresentação obrigado a todos nossos palestrantes temos um pouco de tempo disponível para perguntas e respostas apesar de algumas apresentações excelentes acredito Kelly que você tinha uma pergunta a qual responderia diretamente então temos algumas que Smilka e eu faremos e temos perguntas para os participantes também então vamos passar para a primeira resposta de Kelly olha a Sarah eu não vejo uma pergunta diretamente eu acho que talvez vocês estivessem digitando a resposta Smilka com base nas questões que estamos vendo em primeiro lugar acho que é um interesse significativo em soluções direcionadas de sequenciamento de próxima geração mas também há muitas questões em aberto uma que acho seria realmente útil para todos abordarem é o tempo de resposta e muitas perguntas como o tempo de resposta real desde o início até quando vocês chegam à leitura às vezes falamos que leva de 24 a 48 horas mas isso nem sempre é praticamente verdade no ambiente do laboratório seria ótimo começar com isso então acho que temos algumas outras perguntas sobre custos que gostaríamos de ver dos participantes também mas faremos uma pausa no tempo de resposta obrigada eu fico feliz em responder a primeira pergunta no que diz respeito ao ensaio orientamos sobre os métodos de extração a equipe de Uniscreen fez extração de diversas peças e há protocolos em nosso guia do usuário para isso mas começando pelo DNA extraído e passando pelo sequenciamento de preparação da biblioteca acho que delineamos a 24 a 48 horas a variabilidade pode ser baseada no que está acontecendo no laboratório se você tiver uma jornada de trabalho de 8 horas as pessoas poderão entrecarregar os sequenciadores e deixá-los rodar durante a noite depois analisar os dados em uma hora no dia seguinte portanto é um processo muito simples Nelly você quer acrescentar alguma coisa? não? foi muito claro obrigada talvez eu possa acrescentar algo da perspectiva da Oxford Nanopore and PoreTB fluxo de trabalho leva efetivamente 6 horas mas vai depender também se você tiver amostras suficientes prontas para rodar se agrupamos em 22 amostras por execução obviamente vocês também poderão executar uma amostra mas será menos econômico executar uma execução do que um lote completo mas a partir da extração como mostrei na tela dentro de 6 a 7 horas vocês terão o resultado se vocês alocaram pessoal equipe para isso se não tiver intervalos e assim por diante mas o fluxo de trabalho ele é como é você gostaria de comentar sobre o tempo de resposta sim para nós estamos realizando testes diários nos últimos 2, 3 anos e podemos processar 24 amostras em 20 horas na verdade realizamos muito mais do que isso por dia porque temos vários laboratórios e fazemos os testes reais aqui na China assim que a amostra chega no laboratório iniciamos o processamento e temos dois turnos para trabalhar para fazer a biblioteca e o sequenciamento e nosso teste dura cerca de 20 horas porque nossos pacientes exigem um laudo em até 24 horas então apenas processamos em 20 horas e enviamos o laudo digital para o médico e para o paciente perfeito muito obrigada a todos e Kelly acho que encontrei a pergunta que indicava de qualquer maneira nas perguntas e respostas que você poderia responder ao vivo trata-se do pré-tratamento físico de amostras de escarro e do uso de um um batedor de esferas de uma esfera de moagem se isso foi necessário de fato ou não ou se parece ser um equipamento incomum para um laboratório padrão ah peço desculpas Xande que isso eu vou recorrer a Nelly que tem feito grande parte do trabalho de pesquisa e desenvolvimento no lado da extração obrigada Kelly depende dos métodos de extração não existe uma resposta perfeita o conceito muito importante é que vocês precisam ter métodos de extração específicos para MTB por exemplo o kit Kayagen Kayamp os kits Maxwell todos já foram avaliados na extração de MTB portanto é muito importante ter um método de extração validado com microbactérias com isso você não precisa desse batedor você não precisa ter esse equipamento no processo obrigada por esclarecer isso do lado da Green Screen recebemos algumas perguntas sobre custos e acho que isso aí talvez intencionalmente ou não tenha sido mencionado em nenhuma das apresentações mas se houver algo que os três fabricantes possam compartilhar tanto nos custos de instrumentação como na compra das novas plataformas como também nos reagentes no custo das execuções qualquer coisa nesse sentido seria realmente útil para os participantes sei que parte disso provavelmente ainda está em andamento mas estamos todos muito curiosos vou passar para você Christian sim do jeito que estamos hoje eu não posso determinar custos mas posso dizer que temos que ter uma parceria com a Biomerie e há muitos elementos envolvidos quando falamos sobre o custo por teste estamos seguindo como uma estrela do norte como uma meta o perfil do produto alvo divulgado alguns anos pela OMS e para quem viu isso acho que está em torno de 50 ou 60 dólares americanos por teste estamos acompanhando isso acho que possamos estar em um estado melhor para oferecer preços melhores mas é muito importante observar aqui que o custo do teste dependerá também se você executar os lotes em escala completa se você tiver as amostras completas se você tiver amostras menores para um lote o custo aumentará e também da perspectiva da Oxford Nonopor vocês terão um gasto de capital inicial que é um instrumento que vocês precisam colocar adaptar implementar e novamente isso está dentro do perfil do produto alvo esperemos alcançar um preço melhor teremos uma reunião com algumas das partes interessadas de saúde global dentro de algumas semanas e discutiremos esse assunto passo a palavra Sara estou feliz em formação mais orientações da Illumina e Dina Screen e a nossa parceria nossos ativos combinados atualmente o preço de tabela nos Estados Unidos é de 85 dólares americanos por amostra através do nosso programa de acesso equitativo incluímos também um pacote de reagentes de sequenciamento então tudo incluído preparação da biblioteca amplificação usando o ensaio de Plex MicTB e sequenciamento na plataforma por cerca de 100 dólares americanos por amostra essa foi a orientação que vimos da OMS originalmente com preço total de 100 dólares não apenas a parte de preparação da biblioteca obrigada aqui temos a China temos um preço olha eu não sou a única com dificuldades técnicas fazemos um exame de rotina para o paciente calculamos o rótulo reagente mas não temos como Illumina e depois Oxford nós teremos que comprar o sequenciador atual da Oxford e provavelmente no futuro da Illumina obrigada Hong Kong queremos acompanhar isso eu acho que estava um pouco a conexão não estava tão boa será que você poderá repetir ou vamos adicionar o que foi falado as observações que não ficou tão claro será que você pode repetir o custo lançando na medicina nós realizamos testes clínicos diários e calculamos o reagente e o rótulo em cerca de 80 dólares americanos por caso de amostra obrigada obrigada antes de mudarmos o assunto do preço está ligado também a uma questão em que nós estamos focados muito no preço ou em uma espécie de preço fixo para os reagentes acho que uma das dúvidas que os países terão embora tenhamos visto o aumento da capacidade de sequenciamento devido a covid mas não necessariamente a capacidade de sequenciamento corresponde às necessidades do país para o sequenciamento da tuberculose portanto os países também precisarão de plataformas qual é a ideia de tornar essas plataformas disponíveis alguma consideração em toda a indústria para analisar diferentes modalidades de colocação para essas modalidades essa é uma pergunta e a segunda é que compreensivelmente há muitas dúvidas em torno do custo espero que durante o próximo ano ou mais estejamos gerando também algum tipo de custo operacional no campo para que possamos ver o custo real mas até que ponto à medida que os volumes crescem as empresas também levarão isso em consideração para futuras redações de preços para melhorar a acessibilidade do teste portanto considerações sobre preços e posicionamento com base no volume nas três empresas por favor acho que eu posso falar sobre isso através da iniciativa global de acesso à saúde alguém fez uma pergunta sobre isso no chat eu mandei o link para o website há preços especiais para instrumentação não entramos em detalhes sobre isso como mencionado dar acesso a sistemas em todos os lugares nesse momento mas também a preços especiais não me lembro de imediato dos preços exatos nesses sistemas específicos para países de baixa e média renda para tentar melhorar a acessibilidade estou tentando pensar responder todas as suas perguntas exatamente preços de instrumento preços especiais estão disponíveis através da iniciativa global de acesso à saúde estratégias de posicionamento e preços baseados em volume os preços baseados em volume já são levados em consideração nos preços da global access mas acho que há consideração em conversar com a ilumina sobre quaisquer descontos adicionais a partir daí mas isso já foi levado em consideração no modelo de preços ok obrigada Cristian você quer entrar? sim uma coisa que eu devo dizer é que a Oxon Nanopore e o produto Anport e B são muito novos no mercado portanto o que estamos atualmente focando é como realmente usar a Biomere como veículo e rede de distribuição para fornecer acesso a tecnologia em muitos países mas tendo também a experiência de outras tecnologias isso é algo que queremos absolutamente discutir com vocês com organizações comunitárias da USAID e assim que começarmos a expandir obviamente poderemos discutir a abordagem baseada em volume e estratégias de posicionamento específicas mas ainda não abordamos porque ainda estamos no início da nossa jornada obrigada acho que nessa questão eu tenho menos a dizer porque não fabricamos nenhuma plataforma de sequenciamento aqui sim sem problemas entendido Sara você quer falar de alguma outra pergunta se quer abordar alguma outra pergunta estamos perto de terminar mas acho provavelmente podemos fazer mais alguma pergunta eu estou tentando ver se há alguma coisa premente nas perguntas e respostas podemos seguir esse caminho existem algumas questões sobre RUO versus IBD que podem ser úteis em termos de que tudo atualmente é RUO se estiver disponível no mercado incluindo muitas das plataformas Ilumina que estão atualmente em países que talvez tenham sido adquiridas durante a Covid obviamente algumas de suas plataformas também foram distribuídas durante a Covid assim como para os ensaios que obviamente estarão disponíveis RUO inicialmente mas acho pessoalmente que isso dificultará a compra para alguns países a Ilumina tem acesso e vende plataformas RUO e DX especificamente na plataforma MySec temos um produto com rótulo CE para esse instrumento e a Dinos Green vende diretamente a versão atual com rótulo CE IBD de seu ensaio de Plex MicTB Ambos estão disponíveis atualmente na Ilumina com marcação RUO e CE IBD Christian sem para dizer assim obviamente nosso teste é que a primeira versão será a versão RUO também estamos em paralelo obviamente seguindo a rota IBD e a rota FDA esperamos que trabalhando com os mecanismos de aquisição também vai facilitar um pouco o acesso à tecnologia em alguns países para o produto mas as abordagens regulamentares são como são e precisamos de ensaios clínicos que estamos iniciando os prazos são difíceis e a partir de hoje temos como meta o final de 2025 IBD IBDR novamente isso dependerá dos ensaios clínicos e geralmente existem obstáculos e desafios aqui a nossa história é um pouco diferente que nós na China temos como vir muitos pacientes com tuberculose e fazemos o teste há dois três anos e também o governo nos pediu que nós devemos nos registrar esperamos que possamos começar o nosso ensaio clínico muito em breve no final desse ano mas primeiro temos que começar a clínica aqui na China e depois talvez possamos tentar esse outro mercado como o sudeste asiático e também a África havia apenas mais uma questão que penso que seria importante abordar no tempo que nos resta mas um esclarecimento na verdade essa é para Jean Screen alguém perguntou qual era o cronograma estimado para o Deeplex Excel até a recomendação da OMS já que será o primeiro da turma que fará o teste de PA vou passar isso para vocês mas queria ter certeza de que temos esclarecimento de que apenas alguns alvos estão incluídos e que até o momento ainda não temos um bom entendimento de todas as variantes relevantes nesse domínio portanto não acho que classificaríamos isso como um teste verdadeiramente sensível para isso mas permitirei que os especialistas da Green Screen fornei esse classificamento obrigada essa é uma boa pergunta estamos atualmente discutindo as modalidades para termos essa recomendação portanto isso está em discussão confined sim portanto no momento não temos um cronograma preciso mas é claro que isso é algo em andamento e para esclarecer o protominid esses são alguns alvos iniciais que sabemos que são relevantes em múltiplas variantes que serão incluídas à medida que forem identificadas sim eu passarei para você se tiver alguma pergunta urgente caso contrário sei que estamos atrasados certamente poderemos responder as perguntas restantes por e-mail acho que foi isso obrigada Sarah acho que tocamos em tudo estou vendo Christian por exemplo respondendo algumas perguntas sobre a disponibilidade para a compra etc como você disse garantiremos que todas as perguntas serão respondidas até o final compartilharemos isso junto com a apresentação e também com a gravação do webinário e fiquem ligados para o próximo webinário há mais um chegando pelo menos mais um sobre esse tema emocionante teremos o maior prazer em nos reconectar em breve e continuar essa conversa muito obrigada a Wayne e a equipe da Stock2B Partnership também por coordenar todos nós e tornar isso possível e claro encontre os parceiros na indústria da USAID todos os participantes perguntas que foram tantas muito obrigada muito obrigada pela atenção a todos obrigada muito obrigada a todos apreciamos muito a atenção animados animadas com interesse muito obrigada bye bye até logo até breve tchau tchau Abertura